Oi gente, meu nome é Bruna Espoladora, sou professora de Yoga e hoje eu queria te convidar para uma prática que você pode realizar pelas suas manhãs. Então, quando você acordar pelas suas manhãs, enquanto você está deitado ainda na cama, você pode trazer pensamentos de gratidão, você pode pensar sobre tudo aquilo pelo qual você é grato, seja pela sua família, pelas pessoas que estão na sua vida, pelos amigos, pelo seu companheiro, companheira, seja pela comida, pelo banho quente, pela cama em que você está dormindo, pelo seu trabalho, por você ter encontrado alguém que você achou super interessante, seja o que for, por um presente que você ganhou de alguém, por um presente que você vai dar para alguém. Então, você pode começar o seu dia agradecendo por esses eventos, por essas coisas. E aí, depois que você fizer isso, você pode dar uma boa espreguiçada na cama, abrindo espaço, acordando lá, mobilizando um pouquinho o corpo. E aí, você vai sentar, de um jeito que seja confortável para você, pode ser na sua cama mesmo, pode ser no chão, você pode escolher esse lugar que é bom para você. E aí, a gente vai começar prestando um pouquinho a atenção na respiração. Então, só fecha um pouquinho os olhos, você vai sentir o ar entrando e saindo levemente pelas suas narinas. E aí, você vai tentar deixar o seu foco, a sua mente bem presente. Cada vez que um pensamento vier, você volta a sua atenção para a sua respiração. e continua focada, focada, nesse ritmo interno, natural, seu, dessa manhã. Você pode observar mais ou menos umas dez respirações, se for muito, pode começar observando cinco, ver o que é possível no dia de hoje, dessa manhã. E aí, a gente vai para uma prática. Então, você vai apoiar a sua mão direita lá no chão, alongar bem a coluna lateral. Flexiona aqui esse cotovelo, cuidado para não deixar ele alongado e ficar assim. Relaxa, então relaxa, encontra esse espaço entre as orelhas e os ombros. Retorna, mão que estava lá no chão, vai lá no joelho e torce a coluna lá, olhando lá para trás. Retorna, troca um pouquinho as pernas e a gente vai lá para o outro lado. Retorna, cresce, encontra esse espaço, relaxa, cuidado para não deixar aqui caído. O peito está bem aberto, se não dá para descer muito, desce menos. Retorna, mão que estava no chão, vai lá no joelho. Cresce, olha lá para trás. E aí, retorna. Entrelaça os dedos das mãos, vai subindo o braço, espreguiça, cresce a coluna. Você pode até mover aqui um pouquinho para um lado, para o outro. Levar os ombros um pouquinho lá para trás. Traz um pouquinho de movimento para essa postura. E aí, a gente vai entrelaçar as mãos aqui atrás, nas costas. Abrir bem o peito, abrir bem os ombros, juntar as escápulas aqui atrás. Abrindo também esse chakra do coração. E aí, relaxa. Vai levando o queixo em direção ao peito, alonga. Sente alongar bem a musculatura dos ombros, da cervical. E aí, relaxa. Alonga as pernas lá para frente. Inspira, cresce. Solta o ar e alonga no paixão para a massa. Você pode ficar de três a quatro respirações aqui. E aí, vai retornar. Flexiona a perna direita. Abraça, abraça ela aqui bem. Cresce a coluna. E olha lá para trás. Retorna. Retorna. E vai lá para o outro lado. Flexiona a perna, abraça, cresce a coluna. E aí, retorna. E aí, retorna. E aí, retorna. E aí, para finalizar esse ritual da manhã, você vai fazer uma breve meditação. Então, encontra mais uma vez uma postura confortável. Pode ser sentada numa cadeira, sentada no chão, sentada na sua cama. O jeito que for melhor para você. E aí, toda vez que um pensamento te atravessar, você observa esse pensamento. Tenta não julgar ele, se ele é bom, se ele é ruim. Só observa o que é esse pensamento, o que ele te diz. Se ele é... Se você está sendo gentil com você, se você está pegando muito pesado. Enfim. Isso já é julgamento. Desculpa. Então, só observa esse pensamento. Observa como é que você fala com você mesma, com você mesmo. E aí, você vai escolher uma palavra para esse pensamento. Você fala ela para você mesmo internamente. E deixa esse pensamento fluir. Aí você pode voltar a pensar para a sua respiração. Se daqui a pouco vier outro pensamento. Observa ele. Escolhe outra palavra. Fala ela para você. E deixa ele fluir. Você pode fazer isso mais ou menos durante 5 a 10 minutos. E aí, para finalizar. Você vai unir as mãos diante do peito. Fazer 3 respirações bem profundas. E escolher uma intenção para o seu dia. Essa intenção pode ser algo que você queira focar naquele dia. Pode ser algo que você queira trabalhar em você mesma, em você mesmo. Pode ser uma sensação, um sentimento. Algo que você queira acessar, que você queira trabalhar. Enfim, o que você quiser. Você vai escolher essa intenção para o seu dia. Falar ela internamente para você. E aí você pode relaxar. E ir confiante ao encontro do seu dia. Ao encontro do que acontecer na sua vida. Trabalhando também esse lugar de aceitação. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Namastê.